a gente a gente oi oi gente perla cuidado perla não filha 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 não pega filha não gente para será que ele ta abandonado para oi que coisa mais linda oi meu deus oi vou ter que levar para casa vocês viram ai né galera tipo assim elas acharam esse cachorro perdido no meio do mato e levaram para casa quando eu cheguei eles pediram para ei pai posso ficar com o cachorrinho posso eu não te montei no telefone porque vendo da mais emoção da mais emoção leva o cachorro embora você não viu você não pegou o amor ainda agora vendo é diferente assim ele é bem bonitinho achei que foi legal porque a pérola estava deixando o celular um pouco de lado tem a lola em casa também que nunca teve um amiguinho que ta brincando bastante então assim foi bem legal então a gente vai apresentar vou apresentar para vocês esse esse novo cachorrinho oi para você que não me conhece eu sou o Thiago Reis e hoje galera apesar desse título pesado é como é que eu vou falar com vocês né já vem começar me explicando porque querendo ou não tem muito defensores né de animais que realmente lutam pela saúde pela alimentação por não deixarem né tipo cachorros abandonados tem gente que realmente se importa com os animais tá ligado e eu acho isso muito bacana inclusive vocês viram aí que no começo do vídeo esse cachorro é a tamiris e a pérola encontrou esse cachorro abandonado tá ligado jogado na rua a gente trouxe ele para casa muito magro muito tipo tadinho tava bem bem complicado sabe a gente é chamou uma enfermeira veio cuidar dele tá tratando dele tá dando as injeção certinho bonitinho que é da vacina vermelha tava com vermelha tava com muita coisa só que acontece a que a nossa outra cachorrinha e ele pega fogo né filha e corre e brinca e eu já gosto de zoar também aí a lol brinca de esconde esconde né filha minha cachorra brinca de esconde esconde mano por incrível que pareça né lol a lol lol então tá vou apresentar pra vocês essa aqui a lol oi lol e esse aqui é o meu parceiro johnny que infelizmente ontem né meu moizinho você tá vendo que ele é bem magrinho ele tá começando a engordar agora ele é lol para de ela ó tá vendo a perna dele ó sem querer ontem galera brincando que tal não sei o que ele acabou ficando atrás de mim acabei tropicando nele e pisei tipo forte sabe tipo assim tipo caindo pra trás pisei na patinha dele e ele gritou começou chorar chorar e a gente ficou tipo caramba que que aconteceu tá ligado e isso então que né devido ao chorador falei vou levar no veterinário levei fiz raio x isso final de semana tá fiz raio x tudo bonitinho e a gente encontrou uma fratura no ossinho dele moleque infelizmente como ele é muito magrinho muito levinho já pisei uma vez em cima da lol correndo com ela também nunca quando mas como ele tipo assim saiu da rua tá em tratamento tá começando a engordar os ossinhos dele é bem magrinho não teria que quando ele rebola assim ele rebola tudo quadrado tudo errado e mano infelizmente eu pisei na pata dele e quebrei não sei se foi perto do fêmur aqui ó e machucou tadinha a gente levou dei né tô dando remédio por isso que não tá chorando mas ontem foi uma choradeira atrás da outra né meu amorzinho né meu amorzinho ele tá de boa né tá com remédio tá com tomando vocês tenham noção tramadol gastei uma uma nota ontem com esses remédio tipo assim é mais você tem noção é mais caro você cuidar de um cachorro do que do seu filho só para você ter noção então a gente ligou ontem não tinha é doutor para fazer a cirurgia nele que quebrou então não sei se vai por pino se vai raspar o que que vai fazer e aí a também tentou 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 era 11 horas da noite a gente conseguiu agendar para fazer cirurgia do johnny hoje tá então hoje as duas horas da tarde a gente vai fazer a cirurgia eu não sei se vai precisar por pino não sei como que vai ser mas a gente vai até lá agora vou falar com o doutor e eu trago mais novidade estava lembrando a todo mundo que foi sem querer a gente tava brincando e o calor eu com ele eu com ele ficou atrás de mim fui pisar para trás e a partida ele tava bem atrás pisou e acabou é lesionando o cachorro entregado mas é o que eu falo pai é quem cu ligado a gente pegou o cachorro da rua trouxe ele para casa é porque a gente pegou amor porque a gente gosta então assim o mínimo que eu posso fazer levar ele para o hospital cuidar dele certinho para que ele volte brincar e fazer as atrapalhadas mais rápido possível vamos lá meu amor vamos levar o johnny jones vamos vamos levar ele como que é o nome lá do lugar que nós vai os pibet mas é tipo não é não é lá na uel né não é na arturthomas então vamos lá galera vamos levar o johnny e ai 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 tá aparecendo eu tudo quebrado por isso que eu já fui no hospital e falei olha rapaziada do céu tem um cara que já quebrou osso fui eu viu bora o seu maluquinho ha ha chegamos olha aqui ó já veio no carro já veio querer ficar em cima da janela já que a forma quebrado nunca vi isso vem filho vamos levar ele ontem tava dando mais dózinha né hoje ele já tá bem ele não ele tá alegre ele tá pulando ele se reconstitui rápido né o legal do cachorro é isso que tipo ele vê a gente ele quer banar o rabinho ele quer tipo ficar feliz ele tá achando estranho ó estamos chegando aqui galera primeira vez no hospital johnny ele não gosta de andar de carro sabia ele não gosta não é bom vamos chegar ali gente vamos ver se pode gravar é só isso pode gravar a gente mostra pra vocês chegamos aqui com o doutor conversamos um pouquinho tô aqui com o doutor thomas da eu achei legal esse nome eu achei que esse nome é tipo era alguma coisa de molecado tá ligado tipo os moleques que montou a veterinária assim sabe mas já vi que é um cara profissional entendido que a hora que a gente chegou aqui é já pegou aqui a articulação do cachorro que já me explicou então doutor tomas vamos lá que que aconteceu com o meu cachorro onde que eu pisei o que que aconteceu com ele fratura na cabeça do fêmur do fêmur galera ó então seria bem aqui nessa região aqui ó certo soltou então desencaixou o quadril do fêmur que a gente conversou uma região tipo fácil de quebrar mais frágil e mais frágil e filhotes principalmente em filhotes então qualquer tipo de acidente pode ser o pisão mesmo acidente não é tão forte como atropelamento pode acontecer entendi mas ainda bem que não foi um acidente tão forte é mais que um atropelamento isso entendi nesse tipo de caso tem algumas opções de cirurgia no indicado cirurgia no caso dele foi uma região bem aqui na cabeça do fêmur então a gente faz um tipo de cirurgia que a gente remove essa parte ósse faz algumas estruturas aqui ao redor dessa articulação para a musculatura manter a perninha dele no lugar então ele vai apoiar pela força da musculatura aqui do quadril que no caso para a idade dele o peso dele é o mais correto do que a gente colocar pino né nesse caso sim que a chance do pino dessa parte ósse aqui depois ficar mais frágil e sumir é muito grande risco de infecção sempre existe risco de infecção a gente conversou bastante isso aqui já tem que ficar com cone usar roupinha para evitar o máximo dele lamber que geralmente a infecção é mais comum acontecer quando acontece isso é legal então depois da cirurgia ele vai precisar estimular muito a perninha para manter a musculatura é isso aí que ele falou tipo deu uma aliviada né ele falou assim que o que acontece assim que ele sair daqui dois dias em casa só com o remédio né anestesia sair bonitinho no dia seguinte ele já pode andar a gente tem que estimular ele andar então a gente achou que é uma coisa mais grave né que ele tava chorando muito no primeiro dia hoje já chegou andando viu que ele já chegou brincando e tudo mais mas não conseguiu escapar da cirurgia filha ó tio vai fazer um cortinho aqui aí vai colocar aqui aí vai raspar aqui e pronto ele já vai embora deixa lá defensoras defensoras tem uma criança que gosta de bicho essa aqui né filha fala o que o pai trouxe para você do amazonas passarinho doutor tomas obrigado tá gostei demais do seu entendimento aí eu falei a forma de você explicar né amor bem bacana tipo acaba acalmando a gente tipo a gente nunca passou por isso não eu levei embora um cachorro não havia no hospital quando minha mãe perdeu um pulo que foi atropelado só depois disso acho que nunca mais entrei no hospital de cachorro então gente a gente vai fazer todo o procedimento tá tá no hospital particular bem bacaninha para o johnny voltar para casa tá 100 por cento curado aí fechou obrigado doutor vamos meu amor vamos ai meu jesus gente eu cholo quando eu deixo meu cachorrinho olha aqui seu cachorrinho aqui ó vamos lá qual desses cachorros você acha que parece com o johnny de todos esses aqui que tá aqui olha bem qual que parece com o johnny eu já vi aaaah muito bom esse mesmo eu vou escrever o nome dele aqui ó johnny johnny galera e vocês aí ó qual cachorro parece com o de vocês comenta aí ó um dois três quatro ou cinco vamos vou nem mostrar o orçamento pra vocês e olha caraca bem do céu é cirurgia né é cirurgia mesmo gente você viu lá o doutor thomas explicando é cirurgia inclusive foi aqui que o Gui trouxe o cachorrinho dele a Mona Lisa tá em boas mãos tá tá em boas mãos o cachorrinho dele ficou perfeito tá sarando certinho ai gente mas vamos lá tem que comprar remédio ainda bastante coisa como eu falei foi foi sem querer né no a gente não faz por maldade sem querer eu pisei nele infelizmente aconteceu isso mas a gente é pai a gente vai cuidar e ele vai ficar novo vambora é galerinha chegamos lol oh lol lol ah meu pepezinho Johnny só vai vim embora amanhã lol é ainda vem caminhar ainda vem caminhar é né só se der uma lol ela ia chorar morrer de vontade é verdade gente enfim galera hoje a gente vai ficar já sabendo se a cirurgia deu né tudo certinho é tem muito risco ainda né tem a parte de anestesia tem muita coisinha mais é pelo menos ele falou que nunca houve complicação nunca teve nada a gente vai aguardar até umas 18 horas ele vai dar resposta certinho né sair da cirurgia tudo bonitinho e amanhã a gente vai buscar ele tá provavelmente eu não vou estar aqui quem vai estar aqui vai ser a perolinha tamires elas que vão buscar então perolinha é tem um canal no youtube ela vai postar tudo pra vocês se você quiser e se vocês quiserem acompanhar né se o Johnny ficou bem né se ele saiu bem se tá tudo certinho com ele vai lá no canal da minha filha que vai estar aqui na descrição que ela vai contar tudo pra vocês lá beleza mulecado é isso peço desculpa né pra quem não entende tem pessoas que não entendem eu poderia também não querer postar esse vídeo né mas é um acidente foi sem querer a gente tava brincando ele tava atrás eu pisei sem querer como ele é muito fraquinho veio da rua agora a gente tá cuidando tá né tratando dando vacina tudo bonitinho logo esse cachorro vai tá fortão me brincando aqui de novo com certeza é o lar dele é o novo lar dele e a gente ama ele demais fechou? é isso deixa o like tamo junto valeu noites tchau